Agora são 8 horas e 8 minutos e tem aqui uma boa notícia, é que daqui a pouco às 9 horas da manhã o prefeito Edivaldo Nogueira e o superintendente municipal de transporte e trânsito Renato Teres vão anunciar o plano de recuperação das ciclovias da cidade de Aracaju. Vamos acompanhar juntos porque você tem mais informações em nossos telejornais.